A Boca Rosa tá vivendo uma nova era e tem uma maquiagem que ela tem feito todos os dias na vida dela e que ela denomina a maquiagem Girl Boss. E eu sou uma Girl Boss e eu quero fazer essa maquiagem junto contigo. Oi, gurias! Tudo bem? Nossa, eu tava tão ansiosa pra fazer essa maquiagem de inspiração pra vocês, que é uma maquiagem mais fresh, que eu acho que diz muito sobre essa nova fase de Boca Rosa Beauty. Eu acho que vai vir com essa pegada bem Hailey Bieber, sabe? Uma coisa mais leve, etc. Assim, a gente tem que combinar de que a marca dela não representava mais a nova fase da vida dela, né? Tava completamente out, nada a ver. Por muito tempo fez sentido, mas nos últimos anos já não fazia mais sentido. Então tô super ansiosa pra essa nova era e vamos reproduzir essa maquiagem aqui que a gente vai analisar juntas. Olha bem, olha bem. Deixa eu abrir aqui pra mim. Ela faz umas sardinhas fake, ela tem uma boca... Ela sempre aumentou muito a boca, né? Uma boca mais nudezinha, mas ela tá levemente esfumada. Pode dar um zoomzinho aí, que aí pra mostrar bem a boca levemente esfumada. Ela tem uma pele muito glow e os olhos bem marcados. Só que de uma forma leve e é isso que a gente vai fazer hoje. Pra gente conseguir esse acabamento bem luminoso, bem gloss, eu vou misturar dois produtos. O primeiro é o hidratante Embryolise. E opa, tá escrito... Ah não, os dois tem o mesmo desenho, que legal. E esse Primer Serum da Balmy. Achei que eu tinha te mostrado virado. Tu viu que inteligente? Eu amei. De um lado é igual, do outro. Achei muito legal. Esse aqui da Balmy, ele tem uma... Uma leve... Ui! Pigmentação. Por isso que eu vou aplicar misturando. A embalagem dele me irrita um pouquinho. Ai gente, que delícia passar hidratante no rosto. Ui! Ainda mais que a minha boca tá bem seca. Passar um pouquinho assim. E pronto. A sobrancelha, ela tem usado levantadinha pra cima. Eu coloquei com sabonete, tá? Lá em cima. Já tem vídeo ensinando vocês a fazer esse tipo de sobrancelha. E acho que vocês estão cansadas também de ver, né? Pronto, amigas. Agora a gente vai pra base. Eu vou usar a base antiga dela. Até porque eu preciso acabar com esse potinho. A minha é a cor 02. E eu não vou aplicar muito produto. Vou tentar deixar mais... Até porque nem tem muito produto aqui nessa embalagem. Acho que eu vou acabar com ela agora, será? Ai... Olha o que eu fiz. Me chujei, que droga. Vou ficar parecendo que eu babei com pasta de dente, mas tudo bem. Uma ótima dica de tu tirar mancha de base numa blusinha é aplicar cleansing oil pra derreter bem a base e depois lavar na máquina, né? Mas eu vou fazer isso só em casa depois. Só vou esfregar a base. Esfregar é ótimo, né? Eu vou aplicar com uma camada bem fininha da base dela, já que é uma base reboco. E uma coisa que essa base tem, e pelo que eu percebi, a nova base dela também vai ter, é esse acabamento glow. Não sei se vocês já repararam que, apesar da base da boca rosa dizer que é uma base mate, e ela realmente ser uma base mate, ela tem esse viço muito bonito, sabe? Que deixa a pele viçosa. E eu acho que essa base nova dela vai ter esse... Esse pegar também... Esse pegar não. Esse clean... Ah, essa coisa... Esse troço aí, ó. Que ela tá bem dizendo. Pronto. Aplicado. Vou aplicar aqui na pálpebra também. A boca rosa, ela tem falado muito, né? De usar a base dela como contorno, como corretivo também. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou pegar um outro corretivo. Esse aqui da Too Faced, só porque ele tem um pouquinho mais de cobertura e levemente iluminador. E eu queria um corretivo que fosse em potinho pra gente fazer o recorte da sobrancelha, que nessas maquiagens ela tem feito bastante, principalmente aqui no início. Ela usa a sobrancelha bem pra cima, mas ela faz um leve recorte, o que deixa bem marcadinho, sabe? Vou aplicar um pouquinho aqui pra iluminar. No queixo e pronto. Vou pegar um pincel língua de gato. Dar uma apertadinha assim pra ficar bem fininho. E fazer uma linha reta aqui embaixo. Aí depois tu vai esfumando, ó, pra baixo com o mesmo pincel. E aí, ó, tu vem com a esponjinha e esfuma pra valer. Ok, é isso. Ela anda fazendo muito aqueles contornos blush, tudo com produto mais cremoso. Não sei se é a base dela ou se vai vir algo parecido com esses produtinhos que a gente testou no vídeo de semana passada. Inclusive, o vídeo tá muito bom testando maquiagens surpresas da Shopee. Eu vou usar primeiro o blush. Vou colocar duas bolinhas aqui. Ai, vamos fazer bem marcadinho. Ó, o iluminador em cima. Assim, um pouquinho no nariz, na boca. E o contorno. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro, cinco. Um, dois, três. Tchuki. Tchuki. Vou começar espalhando o blush e o iluminador. Que eu acho que vai dar mais certinho aqui, ó. E agora o outro lado. Claro que vai misturar um pouco com o contorno. Não queria que me esfurasse tanto, mas vamos lá, então. Batidinhas, a gente vai esfumando. É importante que esse teu contorno cremoso, ele seja bem líquido, sabe? Quase translúcido. Pra gente conseguir fazer a mesma estética da maquiagem nova dela. Esfuma, esfuma, esfuma. E aqui no queixinho também, ó. Olha que lindo que já tá ficando. Cruzes! Olha, eu acho que essa foi a melhor comprinha da Shopee. Mesmo, mesmo. No nariz eu vou pegar o pincelzinho da Nina Secrets. Pra gente conseguir esfumar. Vou aplicar um pouquinho mais de blush. E aqui no nariz também. Ela tem feito muito aquelas sardinhas fakes, sabe? Eu até quero comprar aquele produtinho da L'Oreal. Que na verdade é de pintar cabelo, né? De disfarçar cabelo branco. Pra gente conseguir fazer umas sardinhas mais naturais. Mas não comprei ele porque ele trouxe caro pra caçamba, né? Vou comprar pra quê? Só pra fazer vídeo? Tô aqui, ó. Pensando se irei ou não. Talvez não. Colocar um pouquinho mais do iluminador por cima. Pra gente esfumar. Nossa, eu tinha até esquecido desse pincel da Nina Secrets. Ele é muito bom. Eu realmente acho que ela tá usando pouquíssimo pó. Até porque ela tá em Londres. E lá é muito frio. Eu vou usar o pó de Nina Makeup. Que é um pó muito fininho. E esse aqui é o Translucent Rosé. Que é um pozinho rosa. Ó, ele é menos rosa que o da Karen Bacchini. Já falei isso pra vocês, né? É muito bom também. Eu vou tirar aqui o excesso. Aqui também. E aplicar somente nessa região. Eu não quero selar o blush, o contorno e o iluminador. Pra gente manter esse astral, assim, bem vistoso. E partindo do princípio que a boca rosa, quando fez essa base, ela dizia que não precisava nem de pó. Tá tudo bem a gente não selar o rosto inteiro, né? Eu acredito que seja tudo bem. Tá, eu tô tão ansiosa pra fazer esses lábios. Que eu acho que eu já vou fazer agora, né? Até porque a vida é muito curta pra aplicar batom depois. Olha só o que a gente vai fazer. Se tu olhar bem de pertinho, nessa fotinho aqui. Tu vai ver que a boca dela tá levemente esfumada. Então a gente vai esfumar com um contorninho, depois contornar com batom e no centro aplicar corretivo e depois um gloss. Pegar o contorno cremoso mesmo, um pincel de esfumar. E o problema disso, pra mim, é que eu tenho bigode, né? Então pode ser que eu evidencie mais. E a galera fala tanto que o meu bulso fica escuro nas maquiagens, mas fica fazendo esfumado escuro ao redor da boca. Pra mim dá a mesma sensação de bulso, tá? Mas como eu não me importo, tá? Tudo bem. Ó, esfuma aqui, aqui. Essa é uma técnica bem usada também pra aumentar os lábios. Com certeza é pra isso que ela faz, né? Que engraçado. Eu vou usar esse batom aqui, que é o Quinta, pra contornar os meus lábios, que tem um tom de marrom, né? E o contorno é bem direitinho na boca. Ó, que lindo. Eu acho que ela dá uma arredondadinha aqui em cima, ó. Não faz tão certinho o arco do cupido. E esfuma. Ai, gostei. Eu vou colocar um pouquinho do corretivo aqui no centro. Pra gente fazer algo bem clarinho. E aí, eu vou usar um gloss transparente. Eu peguei esse aqui da Dalla, da linha My Secrets. Que a pontinha dele já tá bem suja. Então só vou aplicar por cima. Pronto. Ai, que lindo. Ficou tudo. Os olhos, eu acho que tu não pode piscar, senão tu vai perder. A gente vai usar essa paletinha aqui, o Quinteto Ginger Glow. Essa aqui é na cor... Qual que é essa cor aqui? É a Nude Palette. E vamos começar com esse tom bem clarinho. Gurias, a gente vai aplicar quase que nada de produto no côncavo. A Boca Rosa, ela tem um côncavo bem profundo e ela gosta de valorizar isso. Então a gente vai aplicar aqui no côncavo. Traz um pouquinho aqui pro contorno do nariz. Mas assim, sempre tirando o excesso do pincel. Porque, na verdade, é menos produto do que tu imagina que tenha, sabe? É uma coisa muito, muito, muito sutil. Assim, pode até dar uma seladinha na pálpebra. Aplica aqui, vindo pra fora. Esfuma aqui. E agora a gente vai trabalhar mais com lápis mesmo. Gente, eu sou viciada. Eu não posso fazer nada. Eu sou completamente viciada nos lápis da Nath Capelo. Esse aqui é a cor pretinha. Mas eu peguei o marrom também. Mas eu acho que a gente só vai usar o preto. Vamos ver. A gente vai usar o preto aqui na linha d'água. Leva até o cantinho interno e volta. Não precisa borrar pra fora. E aí, olhando aqui na foto, eu acredito que ela tenha aplicado um pouquinho aqui, rente aos cílios. E aqui, ó. Dentro da linha d'água superior. Ui! Ui, que me doeu, credo. Tá, só um pouquinho, senão vou começar a chorar. Esfuma esse delineado como se não houvesse o amanhã. Por isso que tem que ser um lápis bem macio. Ó, dá batidinhas. O olho dela é bem amendoado. Então, aqui no centro, cresce um pouquinho o esfumado e termina baixinho, ó. Entendeu? Pra gente conseguir tentar fazer um olhinho igual o dela. O meu é bem diferente do dela. O dela é de uma boneca, né, gente? O dela parece de uma boneca. O que sobrou no pincel, eu esfumo aqui embaixo. Uma coisa, assim, muito nadinha também. E assim, dependendo, ela faz delineado gatinho, dependendo não. A gente vai terminar o esfumado fazendo tipo um gatinho aqui. E depois a gente vai pegar o gatinho mesmo, tá? Antes, sela com a sombrinha mais clara. Só o restinho que tem aqui pra não precisar escurecer mais os olhos. Aqui um pouquinho também. E pronto. Uma coisa bem vasiquinha. Com aquele delineador da xixi, a gente vai fazer um cantinho interno e um cantinho externo. Aí ela faz bem puxadinho. E aqui, bem puxadinho, bem fininho e curtinho. Gente do céu, ó. Igualzinho dela. E agora, muita máscara de cílios trazendo pra diagonal. Gurias, essa maquiagem é muito poderosa. Olha isso. E é uma coisa muito simples de fazer. Bom, a gente não fez as sardinhas ainda. Eu só vou aplicar a máscara. Eu vou usar essa aqui. A Sky High. Sky High da Maybelline. Eu comprei a minha na Henner. A boca rosa, ela tem os cílios enormes, né? Então ela nem precisa de cílios furchiços. O meu também é grande, mas acho que não é igual o dela. Mas a gente aplica, ó, na diagonal, pra deixar bem próximo do que ela também gosta de usar. Diagonal, diagonal, diagonal. E aqui, uh, muito volume. Eu acho que essa máscara dá esse efeito. Deixa eu só ver a parte de baixo. Ela, caralho, não aplica nada embaixo. Que bom. Também não vou aplicar. Olha que lindo que fica. E sabe por que fica tão bonito? Porque, rente aos cílios, é bem escurinho. Só que, na parte superior dos olhos, é bem clarinho. Então dá pra ver os cílios, entendeu? Se fosse mais escuro, seria interessante aplicar uns cílios furchiços. Com a mesma caneta delineadora marrom que eu usei no último vídeo, eu vou fazer as pintinhas que ela faz. Ih, ih, ih. E eu vejo que ela faz bem manual alguma, sabe? Deixa eu ver. Ela bota aqui na boca também, aqui na queixa. E fica uma coisa assim, né? Vou colocar algumas bem fraquinhas aqui e aqui. E pronto! E aí, será que vocês gostaram? Deixa eu tirar aqui. Vou arrumar essa franjica. Uau! Gente, o que é isso? Muito lindo! Muito lindo! Vou botar a franjinha mais pra frente, assim. Impactada! Uau! Por isso que essa menina quer só usar a maquiagem assim. Hum? Eu quero ver vocês reproduzindo, hein? Olha de pertinho. Fica muito lindo. Olha, eu acho que pra uma segunda-feira, gente, tá bom, né? De tutorial. Gostaram? Vocês querem que reproduza a maquiagem de mais alguma influenciadora? Comenta aqui embaixo que eu faço especialmente pra ti. Te inscreve no canal, deixa um joinha nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Fica com Deus e... Tchau! Tchau! Tchau!